E depois de um ano ruim para o mercado de veículos, a venda de motos aumentou nos três primeiros meses deste ano. E isso também tem a ver com a crise. É que com menos dinheiro para comprar um carro, as pessoas estão optando por veículos de duas rodas. O sorriso estampado no rosto de Fernanda tem motivo. Ela trabalha como vendedora e está satisfeita com o bom momento que vive o setor de venda de motos grandes em Araçatuba. As facilidades na hora de fechar o negócio tem dado aquele empurrãozinho para que ninguém saia daqui a pé. As fábricas hoje estão trabalhando com uma iniciativa bem legal. Eles estão trabalhando em conjunto com algumas financeiras, onde a gente pode trabalhar com taxas mais atrativas, com aprovação mais fácil, tendo assim mais procura e melhorando muito as vendas. É, hoje eles têm motivos de sobra mesmo para comemorar. É que nos três primeiros meses deste ano, a venda de motos cresceu 16% em relação ao mesmo período do ano passado. É o que revelou o levantamento de uma agência especializada em motos. Foram mais de 40 mil financiamentos em todo o país. E esse aumento é alavancado principalmente pelas vendas de motos acima de 600 cilindradas. Juliano já está de olho nos modelos disponíveis. Eu peguei um, depois foi a segunda, foi a terceira, estou na quinta moto já, que para mim, quanto mais fácil, melhor, né? E logo logo a gente vai trocar de novo. E pelo jeito, Juliano não é o único com essa paixão por aqui. Em Arassatuba, tem muita gente que não troca o veículo de duas rodas por nada. Atualmente, são 57 mil motos circulando na cidade, uma para cada três habitantes, sendo que na capital paulista, a média é de uma para cada 12 habitantes. A venda de motos menores, entre 125 e 300 cilindradas, também esteve em alta nos três primeiros meses deste ano. A grande procura hoje é pelo consórcio, né? Que ele é uma alternativa, que a pessoa vai fazer uma poupança, não tem juro. A única dificuldade é que, de repente, a pessoa tem que aguardar o sorteio ou o lance para sair com a moto. Enquanto que no financiamento você sai com ela já após aprovação, emissão da papelada, já apronta a entrega. O consórcio foi a opção do Maurício para conseguir adquirir a moto, que vai ajudar toda a família. Ela é útil para mim, para o meu trabalho, para casa, que eu tenho filho que estuda, ele faz tiro de guerra, eu faço orçamento na rua, eu tenho empresa de estofados. Então, para mim, é mais econômico e como investimento também, como eu aproveitei a oportunidade de uma taxa zero, eu comecei a pagar, paguei umas parcelas, agora deu o lance e fui contemplado.